conta, né? Mas você fica com a credencial, você pode continuar indo para o evento, mas hotel e o transporte não passa mais a ser, tipo, pago pela organizadora, né? Cara, ó, tá aí usando o troféu. Esse troféu é feio? Esse troféu é bonito? Cara, eu não sei. A minha única análise é, ele não parece um troféu de major. Só isso.